E por que o ser humano sempre tem essa insatisfação dentro do próprio coração? O ser humano tem essa insatisfação natural dentro do próprio coração porque nós fomos feitos para Deus. Fomos feitos para Deus. Nós nascemos para viver com Deus. Deus nos fez para Ele. Santo Agostinho lhe diz isso. Fizeste no Senhor para vós e o nosso coração permanecerá sempre inquieto enquanto não repousar em vós. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Então somente com Ele é que nós atingiremos essa felicidade. Então na verdade uma pessoa que às vezes está dando cabeçadas na vida, no fundo, pode ser que ela não saiba, mas ela está procurando Deus. Uma pessoa que se afunda ali na carreira profissional e ela luta, ela coloca todos os esforços dela porque ela quer ser a melhor, ela quer subir de cargo, ela quer atingir um posto de gestão e ela faz cursos, ela faz ali um mestrado, um doutorado e ela vai investindo a vida e às vezes nem tem um relacionamento, nem constitui família porque o objetivo da vida dela é profissional. No fundo, no fundo, essa pessoa não sabe, pode não saber, mas ela busca Deus. A pessoa que se afunda na bebida, a pessoa que às vezes cai nas drogas, a pessoa que busca um prazer diferente do outro a cada dia na vida sexual. Estas pessoas buscam Deus, elas estão querendo ser felizes, querem ser felizes nas suas vidas, mas estão procurando no lugar errado e estão procurando a felicidade nas coisas, sendo que o coração humano é grande demais para se satisfazer com coisas que passam. O nosso coração tem um desejo de infinito. Então, no fundo, no fundo, nós temos um desejo de Deus. Existe uma música católica antiga, que ela cantava justamente isso, que ela dizia, queremos Deus, homens ingratos, queremos Deus. Nós queremos Deus. Pode ser que a gente não saiba, pode ser que a gente não busque Deus conscientemente, mas no fundo, no fundo, nós queremos Deus. O nosso coração procura Deus. Por quê? Porque é natural. É natural. O ser humano quer ser verdadeiramente feliz. E o ser humano só vai ser verdadeiramente feliz com Deus. Aí muita gente diz assim, né? Ah, mas como que eu vou saber, né? Como que eu vou achar? Muito simples. Deus, eu costumo fazer essa comparação, né? Quando eu dou catequese para a molecada, eu falo assim, Deus é o nosso fabricante. Se você compra um aparelho celular, um computador, qualquer coisa, e dá um defeito, tem algum problema, você quer saber como usa, você faz o quê? Você pega o manual do fabricante. Porque ninguém melhor que o fabricante para dizer qual é o uso devido daquele aparelho. O nosso fabricante é Deus. Deus é nosso criador. Então, ninguém melhor que ele para nos dizer o que nós devemos fazer para sermos felizes. Então, eu volto na pergunta que é o nosso tema de hoje. Como descobrir a vontade de Deus para mim? E por que a vontade de Deus é tão importante? Porque a vontade de Deus, ela é o melhor. Deus é perfeito. Deus é perfeito. A vontade é a nossa capacidade de querer as coisas. Isso é a nossa vontade. A nossa vontade, ela nos move. É a nossa capacidade de querer. E Deus, que é perfeito em Deus, nele, nada falta. Deus, ele é completo, ele é pleno. Ele não precisa de nada, não precisa de ninguém. Então, ninguém melhor do que Deus para nos dizer o que fazer e como fazer. Então, a vontade de Deus, ela só pode ser o melhor para nós. Não tem outro jeito. A vontade de Deus, ela só pode ser o melhor.